E se Deus me esqueceu, o escape é aquilo Olhou pro seu lado e não riu, amigo Pra te estender a mão e te ajudar Escute! Mas calma, meu filho, meu amor, te desamparei Em meio a essa guerra, por você no meio Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Essa prova apenas vem pra te preparar E pra você de mim, filho, não se afastar Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Vamos lá, guerra! Filho, eu estou gostinho, vem pra caminhada Foi eu que te escolhi na tua jornada Tenho uma grande obra pra você fazer Eu estou gostinho, vem pra caminhada Receba meu abraço agora, meu filho querido E não esqueça nunca que eu sou teu amigo Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Só quem acredita que ele conta contigo Abre a boca Abre a boca e dá entrada de glória pra Jesus Aleluia Maravilha! Mas calma, meu filho, meu amor, te desamparei Em meio a essa guerra, por você no meio Meu filho, eu não desisto, eu conto com você E pra você de mim, filho, eu não desisto, eu conto com você E pra você de mim, filho, eu não desisto, eu conto com você Foi eu que te escolhi na tua jornada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora, meu filho querido